Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Butchá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Em primeiro lugar, o partido tem candidato a presidente da república, tem candidato a governador. O partido tem candidatos, bons nomes aí para compor a chapa para o deputado estadual e federal. Tem como dois grandes nomes aí, o Senado, que é o Beto Albuquerque e o Fogaça, né? O partido, eu respondo pelo partido, acho que tem que ter a coerência de apoiar os candidatos do partido em primeiro turno. Se os nossos candidatos não forem para o segundo turno, depois é uma segunda análise que tem que ser feita, né? A princípio eu penso assim, né? Como presidente do partido, nós temos os nomes qualificados como o nome do Henrique Meirelles, né? O presidente, eu acho que é um nome que une o Brasil, dá crédito, né? A economia e ele tem pretensões de aprofundar essa questão das reformas, aí vai tirar o Brasil desse buraco. Mas o eleitor, a gente não sabe, né? Qual é a tendência do eleitor, até porque o Henrique Meirelles não pontua muito bem nas pesquisas, mas a campanha eleitoral começou agora e mais de 50% dos eleitores. Eu espero que, mesmo que as pessoas não queiram votar nos candidatos indicados pelo partido, mas que façam uma boa escolha para que realmente haja a mudança que os brasileiros sonham nessas eleições, mais que sim! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri